Música O subconsciente opera por símbolos. As interpretações são pessoais e variam de uma pessoa para outra. Conhecer o simbolismo tradicional é importante para nos mostrar como funcionam os símbolos, além de nos ajudar a desenvolver a habilidade de interpretá-los e decifrá-los. O pentagrama, na sua forma mais simples, significa uma figura geométrica desenhada com cinco linhas pares que formam cinco ângulos ou pontos iguais. É um dos símbolos mais poderosos e antigos da história e pode ser encontrado em quase todas as culturas antigas, desde os maias até a Índia, China, Grécia e Egito. Música O uso mais antigo conhecido do pentagrama foi encontrado em torno de 3.500 a.C. na Mesopotâmia Antiga. Foram encontrados fragmentos de cerâmica quebrada com algumas das primeiras descobertas da linguagem escrita. A hipótese é de que esses fragmentos e o uso da figura representavam os quatro cantos do mundo e seu poder imperial. Mais tarde, o povo hebreu adotou o uso do pentagrama para simbolizar a verdade. A razão para isso parece ser que o pentagrama também representava os cinco livros do Pentateuco, que foram as primeiras escrituras hebraicas e eram uma representação da verdade. Na Grécia Antiga, a geometria do pentagrama e suas associações metafísicas foram exploradas pelos pitagóricos, que o consideravam um emblema da perfeição. Foi chamado de pentalfa e conhecido como a proporção divina por ser composto de cinco As geometricamente perfeitos. Pitágoras considerava o número 5 o número do homem, representando o microcosmo, e foi ele quem associou o espírito e os elementos da natureza com os ângulos do pentagrama. Os astrônomos gregos observaram que o caminho do planeta Vênus forma um pentagrama enquanto orbita o Sol quando observado da Terra. Hoje, constatou-se que o caminho traçado por Vênus é um pentagrama imperfeito que ocorre a cada oito anos. Os druidas celtas pareciam acreditar que o pentagrama era uma representação da divindade. Eles viram a natureza sagrada de cinco em muitas coisas, o que se refletiu em grande parte de sua simbologia. Era comum que o pentagrama também fosse um símbolo para a deusa Mórriga. Grande parte do movimento neopagão foi baseado em restos das antigas tradições e símbolos celtas. Os primeiros cristãos também usaram o pentagrama para simbolizar as cinco feridas de Cristo e a festa da Epifania foi simbolicamente marcada com o pentagrama. Embora fosse um símbolo menos usado, antes do tempo da Inquisição não havia associações malignas para o pentagrama. Em vez disso, era um símbolo que representava a verdade, o misticismo religioso e o trabalho do Criador. Foi suplantado pelo símbolo da cruz, mas ainda era reconhecido como um símbolo cristão por algumas centenas de anos após a ressurreição de Cristo. Nos tempos medievais, o pentagrama era conhecido como o nó infinito e, por ser um símbolo da verdade, era uma proteção contra demônios. Usado como um amuleto de proteção pessoal e para proteger portas e janelas, o pentagrama com uma ponta para cima também simbolizava o verão. Invertido simbolizava o inverno. Na lenda de Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, o pentagrama foi usado como seu bifo de assinatura e foi gravado com ouro em seu escudo. A lenda diz que Gawain usou o símbolo para as cinco virtudes da nobreza, generosidade, cortesia, castidade, cavaleirismo e piedade. Durante as cruzadas, formou-se um grupo de monges militares. Esses monges, chamados de cavaleiros templários, descobriram formações naturais de pentagramas e incorporaram esse misticismo em sua arquitetura. Até que, em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, todos os templários na França foram presos por uma variedade de acusações, dentre elas, magia e heresia, e tiveram sua ordem dizimada pela Inquisição, que mesmo a passos lentos, já havia se espalhado por toda a Europa. Durante este período, o pentagrama começou a ganhar suas conotações negativas. Tornou-se um símbolo de uma cabeça de cabra ou o bafomê que os cavaleiros templários foram acusados de adorar. Foi também durante o tempo da Inquisição que a atenção se voltou de hereges cristãos para bruxas pagãs que conheciam e utilizavam as ervas e ainda seguiam suas antigas religiões. Deuses de chifres, como o pan e o pentagrama, foram associados ao diabo cristão. O símbolo foi amplamente considerado mal e recebeu o rótulo Pé de Bruxa. Devido à perseguição da igreja, as religiões antigas se ocultaram na clandestinidade. Ao fim da Era das Trevas, as sociedades secretas recomeçaram seus estudos e então ressurge, entre outras ciências, misturando filosofia e alquimia, o Hermetismo, uma ciência que surgiu no Egito atribuída ao deus Toth, chamado pelos gregos de Hermestris Megisto. Os pensadores ocultistas ocidentais começaram a enfatizar o mantra O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. O que significa que o homem é uma pequena parte do espírito universal. E o pentagrama retornou como a estrela do microcosmo, simbolizando o homem como parte do universo macrocósmico. Em 1582, o Calendarium Naturali Magicum Perpétum, de Tycho Braugh, mostra um pentagrama com o corpo humano imposto associado aos elementos. Uma ilustração atribuída à Agrippa é de proporção semelhante e mostra cinco planetas e a Lua no ponto central. Em os três livros de filosofia oculta, Agrippa diz que figuras geométricas formadas a partir de números são poderosas. O pentagrama, pela virtude do número 5, tem um grande poder sobre os espíritos do mal, graças à sua linearidade que lhe dá cinco ângulos obtusos, cinco ângulos agudos e cinco triângulos duplos. Nessa fase, as pontas do pentagrama começaram a ser associadas com os planetas usados na astrologia e também com os quatro elementos tradicionais da matéria terra, água, fogo e ar e mais um espírito, também chamado quinta essência. Durante a Era Vitoriana, diversas sociedades metafísicas foram fundadas com base na Sagrada Kabbalah. Eliphas Levi foi um líder neste movimento importante de onde surgiu diferentes grupos. Um desses grupos era a Ordem Hermética da Golden Dawn, cujo membro, Aleister Crowley, criou o tarot de Thor. Uma das coisas creditadas a Levi foi transformar o tarot em um poderoso conjunto de imagens simbólicas destinadas à adivinhação. Ao fazê-lo, renomeou o termo Coins para o termo Pentacles. Foi Levi também quem criou o tetragrama Tom, ou seja, o pentagrama com inscrições cabalísticas, que representam o domínio do espírito sobre os elementos, e quem colocou o pentagrama em posição normal e invertido para representar o bem e o mal. O pentagrama voltou a ser usado em rituais pagãos a partir de 1940 com Gerald Gardner e o surgimento da religião wicca sendo utilizado nos rituais para representar a deusa, o deus e os elementos. Desse modo, o pentagrama retoma sua força como poderoso talismã, ajudado pelo crescente interesse popular pela bruxaria, o wicca e diferentes caminhos neofagãos que a partir de 1960 tornaram-se cada vez mais conhecidos. Devido ao caminho traçado pelo planeta, o pentagrama é associado ao planeta e também à deusa Vênus. Também é associado ao Lúcifer romano, senhor da estrela matutina e portador do conhecimento. Representa cinco estágios da vida nascimento, infância, maturidade, velhice e morte. Já foi astrologicamente usado para representar Júpiter, Mercúrio, Marte, Saturno e Vênus. Os pitagóricos usaram o pentagrama para simbolizar ideia, calor, ar, terra e água. Já foi usado para representar a verdade e o humanismo. Foi associado às chagas de Cristo. Foi associado pelos celtas à deusa Mórriga. É associado ao bem quando em posição normal e ao mal quando invertido. Já foi e ainda pode ser associado a energias femininas quando em posição normal e energias masculinas quando invertido. É associado aos quatro elementos fogo, água, ar e terra mais o espírito. No taoísmo, o pentagrama descreve o sistema de criação e destruição onde a madeira vem da terra, a terra absorve a água, a água apaga o fogo, o fogo derrete o metal e o metal corta a madeira. Ou o sistema destrutivo onde a madeira absorve a água, a água enferruge o metal, o metal cava a terra, a terra sufoca o fogo e o fogo queima a madeira. Este sistema é a base da medicina chinesa tradicional até hoje. Se uma maçã for cortada na transversal, as sementes formarão uma estrela de cinco pontas. O chamado ritual do pentagrama para alguns é um ritual de banimento. Para outros, como Aleister Crowley, aqueles que encaram este ritual como um mero instrumento para invocação ou banimento de espíritos são indignos de o tê-lo. Compreendido corretamente, é a medicina dos metais e a pedra dos sábios. desconheço a origem deste ritual. Sabe-se, porém, que era usado pela Ordem da Aurora Dourada e depois foi perpetuado por Aleister Crowley no periódico The Equinox. O resultado depende inteiramente da direção para onde e de onde o pentagrama é traçado. Por exemplo, se for traçado a partir do canto esquerdo para o alto, banirá os elementais da terra. Este é o mais conhecido e mais usado o tipo de pentagrama e geralmente é suficiente para banir seres de quaisquer classes. Para alguns, o ritual do pentagrama é obrigatório para qualquer operação mágica, pois mantém aquela esfera pura e limpa além de impedir que qualquer entidade indesejada destrua a continuidade ou o propósito daquele trabalho em particular. O ritual e a execução não serão pormenorizados neste vídeo. Para maior compreensão, recomendo os livros Dogma e Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi, A Golden Dawn, Aurora Dourada e Magia Hermética Árvore da Vida e um Estudo sobre Magia, ambos de Israel Regardi. De acordo com o Guia Essencial da Bruxa Solitária, o pentagrama foi emprestado da magia cerimonial, sendo na wicca usado como instrumento para consagrações, usado para representar o elemento terra, pendurado sobre portas e janelas para proteção ou manipulado em rituais para atrair dinheiro, por estar associado com a terra. Nos gestos rituais, o pentagrama é desenhado no ar com o punhal mágico, o bastão ou o dedo indicador para banir ou invocar os poderes elementais. Segundo Gary Cantrell, de Wicca Crenças e Práticas, o pentagrama é um símbolo básico e o ponto central de um trabalho mágico. Sobre o altar, em frente ou estampado na toalha, o pentagrama representa os elementos fogo, água, terra, ar e espírito. Ou, nascimento, iniciação, realização, repouso e morte. Jerina Downwich, em A Magia das Velas, diz que velas feitas à mão com pentagrama inserido na cera, esculpido ou pintado são magicamente mais poderosas. O pentagrama é o símbolo da bruxaria, do neopaganismo, do ocultismo, proteção e perfeição. Independente do que tenha sido associado em tempos antigos, à medida que a sociedade se torna mais informada e os equívocos se corrigem, esperamos que estereótipos negativos fiquem no passado e a aceitação seja concedida a todos independentemente de suas crenças. Legenda por Sônia Ruberti